Pode ficar andando mesmo? Não tem como desligar aqui? Não, então eu posso fazer o seguinte, para não atrapalhar, posso ficar aqui assim. Você está olhando? Não, eu não quero atrapalhar mesmo. Vamos lá. Vou começar aqui. Bem, obrigado pela presença de todos e de todas. Estou bem contente pelo público, porque eu fiquei preocupada, final do evento, 18 horas e tal. Sim, vamos falar sobre a internet das coisas, o que é a internet das coisas. Então, é justamente isso. Nos próximos minutos, nós vamos saborear sobre a internet das coisas com um olhar voltado para desenvolvimento de software, que, na verdade, falando um pouco de mim, eu sou desenvolvedora de software, aqui na ThoughtWorks. Comecei com o Arduino, já aproximadamente, essa área de Open Hardware, uns seis anos atrás, na graduação, brincando, conhecendo por hobby, e esse hobby virou paixão. Atualmente, eu trabalho com desenvolvimento de software, mais aplicação web e mobile, mas tudo o que eu faço na vida ou começa com hardware, ou termina com hardware, ou no meio tem hardware. Eu gosto muito e faz meus olhos brilharem, então, é um hobby number one que eu tenho. E, por esse hobby, por eu gostar e tudo mais, eu acabei entrando no mestrado com ciência da computação, com ênfase em robótica, já que eu gosto tanto, por que não fazer? E, atualmente, eu participo bastante do MatHacker, então, eu aproveito e convido. Quem é daqui de Porto Alegre, ou então daqui do sul, levante a mão. Beleza. Eu convido todo mundo a participar do MatHacker, quem é daqui, vai lá presencialmente, é o Hackerspace, é um espaço ecumênico para todo mundo que é de hardware, que é de tecnologia, e quem não é também é sempre bem-vindo. Lá é um ambiente bem ecumênico. A gente começa falando com hardware, sobre hardware, sobre tecnologia, e termina filosofando sobre qual o sentido da vida. Então, tem um espaço para todos. E é isso aí. Bem, essa palestra sobre internet das coisas, de A a Z, para desenvolvedores de software, só para a gente alinhar a expectativa, eu venho aqui passar sobre uma experiência que eu tive, de analisar o mercado de internet das coisas, que é um mercado que vem crescendo, e apresentar, não só falando do Arduino, mas também da Raspberry Pi, e apresentar outras placas que estão aí no mercado, e que vêm ajudar a gente a fazer projetos makers, e também projetos pensando em empreendimento, algo mais de larga escala. Então, essa palestra é voltada nesse panorama, nesse estudo de caso que eu vim observando, pelo fato de estar presente aí na internet das coisas, e hardware e tudo mais. E eu não vou focar em uma plataforma específica, algo bem mais específico, não vou focar na apresentação, mas eu estou aqui livre, posteriormente, quando terminar aqui a palestra, eu estou livre para a gente conversar, para falar um pouco mais específico, e também tem um stand da ThoughtWorks, que fica ali mais para o lado da parte de comunidade, de TI, de robótica, de workshop de robótica, então a gente tem um stand ali, vocês podem procurar, para a gente bater o papo e tudo mais, e tem os contatos que eu vou deixar também. Então, é só para deixar claro que se a gente, o que eu não conversar aqui, quem quiser conversar fora daqui, eu estarei sempre postos para a gente bater um papo, uma conversa boa. Beleza? Então, está a agenda de hoje, o que é a internet das coisas? Essa palavrinha, esse buzzword, o que vem a ser? Esse toque, esse tempero de inovação, que a internet das coisas vem propondo, vem trazendo. Também falando sobre o Arduino, a proposta dele, a revolução que ele causou. Posteriormente, falando do hardware, mais para microprocessador, algo mais robusto, e os protocolos que estão aí na mídia, tendo destaque, que isso aí é bem interessante. Mostrando, por fim, os projetos existentes, bem famosos e conhecidos na área de internet das coisas, algo já em larga escala, nacional e internacional, e o panorama de internet das coisas, o nebuloso, o que o marketing não fala. E é aquilo que a gente tem que ficar atento e se preocupar também. Então, essa é a agenda para os próximos 60 minutos. Eu espero que seja um momento agradável e trazendo bastante informação para a gente. Vamos lá? O que é a internet das coisas? O que vem a ser isso? O que vem a ser internet das coisas? Nome diferente? Será que é só mais um detalhezinho para a gente estudar? Então, é isso. A internet das coisas é, na verdade, esse conjunto. Não é só o hardware, não é só o software. É a junção emaranhado desse hardware com o software, que, na verdade, é esse emaranhado de tecnologias e serviços que vem propor e trazer a inteligência para os objetos. Esses objetos, essas coisas, nada mais é que uma variedade. Então, a gente está falando aqui desse microfone, a gente está falando da mesa, a gente está falando da cadeira, a gente está falando da roupa, a gente está falando de plantas, a gente está falando de tudo. Ou seja, em geral, é dar inteligência a objetos que, por si só, por natureza, não teriam essa inteligência. Por exemplo, eu vou falar aqui... Qual o seu nome? Isso. Hã? Duíno? Beleza, Duíno. Então, vamos, por exemplo, quando a gente fala em objetos, se a gente desse inteligência para a cadeira, que o Duíno está sentado, essa cadeira, essa coisa, esse objeto, poderia informar que ele está sentado em uma posição certa ou errada e poderia trazer informações sobre o dia a dia dele, o histórico, falando que, se ele continuar sentado dessa forma, erroneamente, ele provavelmente vai ter um problema daqui a algum tempo. E também ajudar e auxiliar para que isso seja convertido. E isso acaba viabilizando. A cafeteira falar com, por exemplo, a geladeira e a torradeira falar com o forno. Ou seja, um se comunicando com o outro. É dando essa inteligência às coisas, que, em geral, as coisas estão aumentando. Então, é justamente isso. O mundo está cada vez mais interconectado. Isso é fato. E as coisas vão falar com outras coisas. Então, as coisas vão se comunicar. E isso é visível justamente em uma pesquisa que foi feita, se não me engano, pela Cisco, onde, lá para 2008, foi revelado que há mais coisas, dispositivos, objetos, do que propriamente pessoas. Isso é fato. Isso é claro. Está no nosso dia a dia. Antes, a gente tinha um computador e era aquele desktop que ficava ali e a gente só tinha aquela máquina para conversar, vamos falar assim. Hoje, a gente tem o computador, a gente tem o Note, tem o tablet, tem o celular, o smartphone, e tudo para uma pessoa só. Então, vamos falar assim para todo mundo que está aqui, o número de dispositivos por pessoa acaba aumentando e, com isso, mais objetos, mais coisas desse mundo afora. Então, a ideia é, já que eles estão ali, vamos dar inteligência para eles. O que a gente pode realmente aproveitar de gerenciar para nos ajudar a ser mais funcional, de gerenciar em termos de ter mais gerenciamento de tempo em si, do nosso dia a dia, para realmente poder ajudar e contribuir. E essa estatística, é claro, é o número, é algo que pode ser que seja mais, como pode ser que há menos, ou exatamente ali, mas revela que daqui para frente a gente tem que ficar atento e aproveitar esse ecossistema que está se surgindo. Grandes players vêm se falando a respeito e a gente tem que ficar atento quanto a isso. E aí está, a internet das coisas é algo novo? Não, não é algo novo. Na verdade, internet das coisas é uma palavra que lá atrás utilizava-se uma palavra que não era tanto marqueteira, mas que já tinha sido mencionado pelo Mark Weiser. Se vocês procurarem, tem um artigo dele chamado Verdadeira Revolução do século XXI, que está bem ali no final, está em inglês, The Computer for the 21st Century, e ele vem falando justamente isso, ele já falava isso já há mais de dez anos atrás, já bem antigo, e ele já mencionava com outra palavra, com outro formato, mas já tecia esse olhar de internet das coisas. e que onde, ele sendo futurista, ele buscou falando sobre que as tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem, ou seja, acabou que a nanotecnologia presente hoje no dia a dia, acabou que a evolução da tecnologia também veio a somar, então, tudo isso acabou, está contribuindo para que a internet das coisas não venha a acontecer. Ainda falta bastante coisa para se tornar realidade mesmo, mas esse é o propósito, de se tornar viável, popular e acessível a todos. E é isso, esse foi o padrão, mais ou menos, que o Mark pensou e modelou, mas naquela época não era tão viável e tão presente assim o Wi-Fi e tudo wireless, como é hoje em dia, então, o que ele utilizou foi exatamente uma comunicação radiofrequência e utilizando as coisas para se comunicar uma com a outra. Então, ali na foto, ele está com aquele telão grandão, onde ele faz toda a conexão, todo o mecanismo ali de pontar, de mostrar, e que aquele telão é repassado para a telinha das outras pessoas que estão ali sentadas. Então, já tinha ali uma conectividade já bem antiga e já se falava a internet das coisas, mas com outro formato, com outro padrão. Ou seja, não é algo novo, é só reformulado para ser mais marqueteiro. E com isso, como vai ter várias coisas se comunicando, uma coisa conversando com a outra, existe a ITU, que é justamente que vem com a proposta, o objetivo, desenvolver essas normas, garantindo justamente que todos falhem a mesma língua, garantindo que tem essa interconexão da cadeira falando com a mesa e da torradeira conversando com a geladeira. Ela propõe, fez vários trabalhos bem interessantes, onde menciona e diz que, a qualquer momento, qualquer lugar e qualquer coisa, ela tem que se comunicar. Isso é a internet das coisas, essa junção. 24 por 7, a qualquer hora, a qualquer momento. E quando a gente, olhando o cenário nacional, onde os grandes players de telecomunicação, eles estão com o propósito dos 5G. Aí a gente vem com aquela questão, 3G funciona? O 5G vai funcionar? Então, tem muito trabalho ainda para ser realizado, permitindo com que a internet das coisas realmente venha a acontecer. E outro ponto também é a questão de números endereçados na rede. toda essa migração, quando a gente fala do IP versão 4, do IP versão 6, dessa migração, porque já não tem mais IP disponível, se a gente está falando o número de coisas plugadas na internet, então, vamos botar aqui todas essas cadeiras, isso aqui, plugado na internet, a jaqueta de um soldado, está uma guerra plugada na internet. Vamos falar assim, será se realmente com essa transição do IPv4 para o IPv6 vai resolver? Sim, vai ter mais IPs disponíveis para essas coisas, mas isso requer uma mudança nos provedores. E essa mudança influencia para disponibilizar o IPv6 para o usuário final, requer toda essa transição dentro de um provedor, e que isso requer mudanças de equipamento, um custo altíssimo, e achei bem interessante uma palestra que eu assisti do NIC.br, que está até disponível na internet, depois, se alguém quiser, eu posso até passar com mais detalhes, onde eles mencionaram que, de todas as operadoras, apenas 20% efetuaram essa troca, essa compra desses IPv6, mas ainda não disponibilizaram, e 6% disponibilizaram para o usuário final. Ou seja, para a internet das coisas realmente acontecer, ainda tem muito trabalho pela frente, porque se não tem essa malha de infraestrutura para a gente plugar e criar algo em larga escala, não tem como a gente pensar a internet das coisas como algo realmente sério, algo no mercado. E a internet das coisas traz bem bastante o ponto da inovação. Ela propõe uma interatividade diferente com o usuário, como, por exemplo, o User Experience UX. E um exemplo que eu posso aqui ressaltar é o que recentemente disparou, está em todos os lugares, que é o Touch, Touché, na verdade, começou esse projeto dentro do laboratório da Disney, de pesquisa, onde, através de um hardware específico, eu tenho um controle, por exemplo, de um celular para poder aumentar ou diminuir o volume da música que está ali no smartphone, sem necessariamente eu ter que tocar, ter que pegar o meu smartphone para poder aumentar ou diminuir. Ou seja, através de um determinado gesto, eu posso aumentar e diminuir, sem ter nada na mão. Então, o meu celular está no meu bolso, eu, sem ter nada na mão, apenas com gesto, eu posso controlar. Então, essa nova interatividade com o usuário vem muito de Internet das Coisas, é o que a Internet das Coisas propõe. É um formato diferente para isso. Então, acaba abrindo esse tempero de inovação. É trazer uma invenção aplicada ao mercado. Ou seja, tem demanda, tem algo diferente que eu posso ali renovar e trazer uma proposta que dá para me vender. Porque se eu resolver algo que só tem formato diferente, mas não propõe mercado, não propõe demanda, é algo diferente e legal, mas o que você está trazendo a proposta ali nova? Não tem. Então, a Internet das Coisas vem com essa pegada, esse viés bem forte. E, com isso, a gente fala de mercado. Essa inovação passa por diversas camadas, por diversas categorias ali do mercado. Então, a gente, quando fala em cidades, cidades inteligentes, smart cities, a gente está falando em smart grids, em gerenciamento de todos os recursos de luz, de água. Eu posso citar aqui, eu sou carioca, e atualmente eu estou morando aqui em Porto Alegre já faz uns dois anos. Lá no Rio, tem a cidade de Búzios, que é uma cidade inteligente, parte da cidade é inteligente, onde vem com o propósito de trazer esse viés de smart grids, de gerenciamento de recursos, que é em conjunto com a prefeitura, com o governo em si, mais o universo acadêmico. Eu gosto muito dessa junção, o universo corporativo com o universo acadêmico. Eu acho que os dois têm que andar bem em conjuntos. mas, enfim, a proposta lá de Búzios, como os Smart City, Cidade Inteligente, é propor que cada casa está consumindo ali energia, essa energia é uma energia solar, onde cada casa consiga controlar, ter consciência do que realmente está sendo gasto. Então, eu sei quanto o meu chuveiro está gastando, eu sei quanto a minha geladeira gasta, e eu tenho um valor, o quanto está sendo gasto para cada dispositivo, cada equipamento. E, com isso, e se no final do mês sobrar uma energia, aquela energia, ela é retornada para o fornecedor, que lá, se não me engano, é ampla, o nome, acaba retornando e esse retorno dessa energia acaba gerando como se fosse um saldo, um crédito que você tem para o próximo mês. Então, se você economizou energia, você tem, vamos chutar uns 100 reais de crédito, e esse crédito ele é debitado no próximo mês. Então, esses tipos de exemplo, de Smart City, é um, dois. Mas aí você também tem healthcare, como, para healthcare é muito utilizado smartwatch, que é, na verdade, de relógios inteligentes, onde ele está captando a batida do coração e tudo mais, algo mais relacionado à saúde, que, por exemplo, poderia estar com um paciente e todas essas informações encaminhadas diretamente para o médico. E o médico ter todas as informações em tempo real, podendo até mesmo prever algum problema futuro e trabalhar antecipadamente. E aí a gente fala de dia após dia, como posteriormente eu vou estar passando alguns exemplos, e tem várias coisas, como, por exemplo, de veículos autônomos, tem também como aquela coleirinha para cachorro, se, por exemplo, meu cachorro se perder por aí, eu tenho como rastrear e saber exatamente onde ele está. Então, tem várias aplicações onde eu posso várias categorias e aplicações para diferentes mercados. E, com isso, a gente ter uma visão, ter uma ideia de onde a gente realmente pode atacar, quanto desenvolvedor. É só olhar esse olhar. Já que a internet das coisas é tão promissor, para onde eu tenho que olhar? Então, tem os setores, diversos setores bem interessantes que fazem com que a gente fique atento. sim. E aí, com isso, oportunidades que não faltam. Só que a internet das coisas é um universo amplo, que a gente está falando ali. Todo aquele ecossistema em camada de hardware, ecossistema em camada de software, que a gente tem que ficar atento, não é só mais a tecnologia em si, em saber mais sobre Ruby, Java, Python, C, C++, mais, mas também voltado para hardware, resistores, LEDs, ruídos, e todo esse ecossistema a mais. Aqui, por acaso, quem é desenvolvedor? Vou. Quem trabalha com eletrônica? Vou. Legal. Mas aí, agora, esses dois universos vão estar cada vez mais em conjunto. E a gente trabalhar em conjunto, um contribuindo e estando mais próximo ali do outro. O meu background é completamente desenvolvimento de software, mas essa parte da eletrônica foi um hobby que veio surgindo e eu vim aprendendo um pouquinho mais do que as pessoas falam que a gente chuta. O software, a gente xinga e o hardware, a gente chuta. Não, mas os dois são bonitinhos, não façam isso. E um livro que eu indico, que é o livro Free, que vocês podem baixar, é só procurar Inspirando a Internet das Coisas. A versão oficial deles é em inglês, mas, se não me engano, tem uma organização que acabou traduzindo e eu indico bastante esse livro porque traz um panorama, uma visão bem profunda sobre o que é a Internet das Coisas. Falo também a Internet das Coisas voltados para a área de gerenciamento de energia, automação residencial, como é que a gente pode utilizar a Internet das Coisas em todos esses setores que falei anteriormente. É muito bom, é muito bom, ampliou a minha mente, a minha visão, o meu entendimento e eu hiperrecomendo a todos. E aí, vamos falar sobre o Arduino. eu tenho toda uma paixão pelo Arduino porque foi exatamente essa porta, esse caminho que eu acabei encontrando e começando com esse hobby de eletrônica. O Arduino, ele foi idealizado lá pelo Masi, pela equipe do Masi Mubanzi na Itália, que, na verdade, o Masi Mubanzi era professor voltado para objetos interativos, uma aula exatamente com esse viés. E todos os recursos que ele tinha na mão naquela época eram equipamentos caros, que inviabilizavam os alunos a utilizarem em casa e tudo mais, ter esse acesso. Então, ele, em parceria com mais uma pessoa, acabou criando o Arduino, essa ideia do Arduino. Mas por que essa palavra Arduino? Só aqui como nível de curiosidade. Essa palavra Arduino, na verdade, foi porque todas essas ideias, todas essas conversas, para que o Arduino realmente nascesse, aconteceu dentro do bar Arduino. Então, foi homenagem a esse bar onde todas as ideias surgiram que acabou dando nome para o Arduino. e o Arduino, na verdade, foi um grande rei lá na Itália, então, tem toda essa sequência. O rei da Itália que acabou tendo nome lá no próprio bar, vamos falar assim, tomando um belo vinho e tudo mais, e acabou dando nome para o Arduino. Então, com a chegada do Arduino no mercado, lá em 1995, reaqueceu o mercado dos microcontroladores, onde justamente ele deu oportunidade para pessoas robistas, pessoas que não tinham conhecimento em eletrônica e nem programação, poder realmente aproveitar e criar os seus objetos interativos. Não só objetos interativos, mas também ligados e voltados para a robótica e como um todo. isso porque o Arduino ele é easy to use, ele é fácil usar, roda em todas as plataformas, eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas até no Windows, ou seja, ele também funciona, mas, enfim, atende Mac, Windows e Linux também, abrange tudo isso. E não só essa parte do hardware, mas também do software, ou seja, tudo é livre. tudo é livre. Vamos, por exemplo, se a Beliza que está aqui, se ela quiser criar a Beliza do hino, ela também pode. Se eu, Desirê, quiser criar Desi do hino, eu também posso, não é ilegal, amanhã, não preciso me esconder fugindo da polícia e tudo mais, que eu vou ser presa. Não, é livre, está aí disponível e isso reaqueceu o mercado, viabilizando, com que todo mundo pudesse utilizar, conhecer, aprender. Isso é fantástico. E acabou popularizando, vendendo dezenas e dezenas. E justamente por isso, por isso ser fácil de usar e também é voltado para Robistas, e aí começou essa minha entrada com o Arduino. E aí foi bem interessante, porque lá no início eu tinha o medo de levar choque, porque já com a eletrônica, eu tinha esse receio. era completamente background de desenvolvedora, completamente. Então, eu tinha esse receio, esse medo de queimar, levar choque. Então, foi hiperinteressante começar. Se alguém, e esse é o objetivo, que comecem a fazer seus projetos, e a dica é justamente utilizar o Arduino pelo fácil uso. A gente teve, ao longo do evento, vários workshops, vários exemplos, experimentos utilizando o Arduino, e dá para ver a facilidade que é. Então, eu hiperindico. E para a internet das coisas, ele tem o seu papel também. É claro que, para quem é da eletrônica, sabe, tem os seus pontos positivos e os pontos negativos. Quem não é da eletrônica, também depois, acaba ficando nítido. Os pontos positivos e negativos de utilizar o Arduino, mas ele tem um ponto bem interessante que ele é bare metal. Ou seja, se você coloca ali uma instrução, aquela instrução, aquele comando, corre pela linha de cobre e vai em real time. Um pouquinho diferente ali da RASP, porque precisa de um sistema operacional ali envolvido, onde trabalha com diferentes recursos. Então, imagine só, vamos fazer aqui um cenário hipotético, como, por exemplo, eu tenho uma máquina, uma maquita, uma máquina de cortar, por exemplo, um azulejo ou algo assim. E, para certos projetos, a ideia do ser real time, ou seja, em tempo real, é primordial. Então, se eu tenho ali, por exemplo, um ambiente de corte, perigoso, é essencial ter algo mais real time. E que o Arduino, ele vem propor esse viés. Tem várias placas que podem oferecer, mas o Arduino, ele propõe, ele cumpre ali com o seu papel e pode ser utilizado. E quando a gente está falando sobre microcontrolador, é algo com processamento um pouco mais limitado, mais específico, não tão robusto assim. Então, se a gente quer montar, nós queremos montar, por exemplo, um robô, um robô de dois metros, que canta, dança, cheio de neon, a gente provavelmente não vai utilizar o Arduino, porque ele tem uma capacidade de processamento e requer algo muito maior. Então, a gente vai utilizar outras placas, e que a RASP, a BigelBorn e outras placas vêm a somar. E aí eu venho trazendo essa proposta, falando não somente da RASP, mas falando de outras placas, no sentido de passar mais informação, expor tudo isso. Então, aqui, como pequenos computadores, eu venho trazendo, primeiramente, o Arduino, pelo fato dele ser popular, ele ser hiperbarato, ele ser acesso, bem de fácil acesso. Hoje, a gente tem, a nível nacional, várias lojas que a gente consegue comprar do Arduino por R$ 30, R$ 35, é bem de fácil acesso, é bem barato e baixo custo. Então, ele acaba entrando em primeiro lugar. Na sequência, tem o PIC, para a queda eletrônica, quem conhece o PIC, já vou falar, beleza, é vanguarda, é vanguarda que eu digo, ele já vem cumprindo o papel, um papel importante e com respeito, mas ele é difícil, pelo menos eu, quanto desenvolvedora, eu achei completamente complicado ter um ambiente para poder utilizá-lo, não achei tão easy to use como a proposta do Arduino, não quero ali misturar um com o outro, mas é bem, é interessante, mas não é tão fácil assim utilizá-lo. Na sequência, tem o Electric Imp, que na verdade é um SD card bem interessante, que já vem com Wi-Fi embutido. Quem trabalha com Arduino, então já mexeu com o Arduino, sabe que, hoje em dia, tem outras, tem umas ferramentas bem interessantes, mas antes, para adicionar um machine, um recurso, Wi-Fi, a gente comprava um Arduino de, por exemplo, não sei, cinco, seis dólares e um iShield Wi-Fi por 60 dólares, ou 50 dólares, é uma diferença absurda, mas, ou seja, não tinha por que fazer isso. Então, hoje em dia, a gente já tem outros tipos, outros recursos mais acessíveis, mas, sim, tem uma diferença. E o Electric Imp traz essa proposta, que dá para mesclar tudo em um SD card. É bem, bem interessante, eu hiperindico. Fora isso, também, eu não coloquei nessa lista, mas tem o Spark, se vocês procurarem por spark.io, também é um chipzinho, é uma plaquinha, como se fosse um Arduino nano, mais ou menos desse tamanho, ele, que já vem, já com Wi-Fi embutido. A primeira versão dele estava em torno de 19 dólares, 19,90 dólares, e agora já está, já diminuiu. A segunda versão já é mais em conta. E ele é bem fácil, propõe uma API de uso, já com segurança, bem robusta, bem interessante. Na sequência, tem da Frescale, que é o FR-DM, o K6F, K64F, ele é bem interessante, ele já foi lançado, já faz um tempinho, eu coloquei ele de S, porque não é tão longe assim, ele vem com uma proposta bem interessante, de fácil integração com o Arduino. A placa Gemalto, uma placa bem interessante, já vem com um GPS, com um suporte bem amplo, já bem alissomado, e vale a pena utilizar. E tem outras placas, como a Drago, a Kale, e, por exemplo, a Hasp. A Hasp, ela fica meio que entre o small e já algo um pouco mais robusto. Esse fato dessas placas serem mais robustas, ela te dá um playground maior, para vocês fazerem os seus projetos, algo mais robusto, algo um pouquinho mais escalável, que exige mais memória, mais capacidade de armazenamento. Então, a gente estaria falando ainda da Hasp, hoje a gente já está na versão 2 da Hasp API, Hasp Bear API. Tem a Udo, a Udo, ela é fantástica, sabe? Te dá vários recursos da mão, mas, em compensação, o gasto de energia acaba sendo muito alto. Então, a gente tem que, assim como o software no hardware, também a gente tem que avaliar bastante. Tem o PC do Hino, tem também o BeagleBorn, da família BeagleBorn, BeagleBorn Black, que é uma plaquinha bem interessante. Dá para se fazer N coisas, ali ela é bem legal. Já é tudo com dessas famílias do ARM, é bem interessante. E tem já a proposta da Intel. A Intel, ela vem se mostrando cada vez mais no mercado, como lançou a Galileu 1 e veio depois com a segunda versão do Galileu e depois entrou no mercado com a Edison. Está com uma proposta bem interessante e vem propondo também para o Universo Maker para desenvolvedores, que recentemente teve um evento da Intel. No ano passado, teve o mesmo evento, onde eles disponibilizaram placas da Galileu e esse ano eles disponibilizaram placas da Edison para todo mundo que estava no evento. Então, eles vêm propondo toda essa acessibilidade para que todo mundo conheça a proposta do Edison e do Galileu. E é bem importante isso, porque dentro lá da Intel tem o Gilmar, que ele é responsável pela parte dessa parte de community. E ele vem fazendo um trabalho bem presente nesses eventos, eventos como o Latinoé, eventos também como a Intel, vem trazendo o diferencial e passando essas informações para a gente. Então, eu deixo aqui também essa mensagem de proposta de diferentes placas para a gente poder avaliar e analisar no momento de a gente fazer o nosso projeto e tudo mais. Não somente existe o Arduino, como também existe a Raspberry, mas também existe o emaranhado de placas. E hoje, pelo mercado bem aquecido, o que mais tem a cada dia é uma placa nova sendo lançada. Então, para a gente poder ficar atento e acompanhar um pouquinho mais. Protocolos, como a gente tem que interconectar essas coisas, uma conversando com a outra. Exatamente isso da cafeteira conversar com a geladeira e a geladeira enviar informações para algo que está na nuvem, como, por exemplo, informar que está faltando leite, está faltando cerveja, está faltando açúcar, está faltando alguma coisa dentro da sua geladeira e essa informação ser passada para um sistema que está na nuvem para um gateway, por exemplo, e isso ser enviado para você e você tem no smartphone no exato momento porque, justamente, o ecossistema da internet das coisas sabe que você, às sete horas, sai do trabalho, passa às sete, sete e vinte em frente a um supermercado e, desse supermercado, vai ter uma promoção ali do café, da cerveja, com aquele precinho que você já aprovou, que você gosta, que você curte, então, tem todo esse ecossistema de uma coisa se conversando com a outra, não só de coisa conversando de coisa, mas do ser humano, dessa interação com o homem e máquina, mas também de máquina a máquina. E aí, está se tendo, atualmente, uma guerra de protocolos, ou seja, onde os grandes players estão brigando para que o seu protocolo acaba sendo, tendo uma grande fatia no mercado. Mas, até o momento, um dos protocolos bem mais, está sendo bem mais divulgado e que eu já andei mexendo e que realmente vale a pena, são justamente esses, esse MTQQ e o COPE. é de fácil acesso, até mesmo porque é de fácil acesso de utilização para desenvolvimento, porque justamente o hardware, ele é, também, ele é limitado. Então, tem que ser os protocolos, um meio de se comunicar uma coisa com a outra num propósito bem mais leve, na qual o hardware consiga suportar. Então, eu indico muito esse MTQQ e também o COPE. E, com isso, a gente tem projetos existentes, os projetos conhecidos que estão em destaque e que vale a pena ressaltar. Por acaso, aqui, deixa eu passar aqui, alguém já ouviu falar do Fitbit, que é uma pulseirinha que se utiliza e é... Ah, beleza. Beleza. Então, é isso. Tem a questão do Fitbit, que, na verdade, é uma pulseirinha que a gente acaba utilizando no dia a dia, onde capta todas as informações de como é que você, se você está se alimentando bem, se você está caminhando bem, quanto de caminhada, o quanto você exercita, exercita, e como está o seu sono e todas essas atividades funcionais que é importante para a gente. Então, tem a questão do Fitbit, tem a Jal, também de Avó, que está ali, bem no meio, esse mais rosinha, que são voltados para a healthcare. Te ajuda a ter um funcionamento algo melhor. Tem lá em cima, bem no meio, um azulzinho mais claro, que proposta de geladeiras, a Presta Temp também acabou lançando numa geladeira, onde lista, tem um controle das coisas que estão faltando, e aí te enviam um e-mail falando que está faltando isso, está faltando aquilo, e te enviam um e-mail informando. Ou seja, uma outra proposta de internet das coisas. Tem o tênis da Nike, ou seja, que já tem dispositivos onde se coloca ali na sola do tênis, que é justamente para a questão da caminhada e tudo mais, tem todo esse recurso também de onde você passou, de quanto você caminhou, e você tem essas informações no smartphone. Tem também para quem é ciclista, onde você também consegue ter esse percurso, de quanto pedalou, se você tem metas, também atingiu, quanto você pode fazer para alcançar suas metas, planos e tudo mais. É bem interessante. Tem esse tweet-p. O tweet-p foi uma versão nacional que foi vendida lá para fora. Esse tweet-p nada mais é que os pais que querem saber se o seu filho fez o número 1 ou se fez o número 2. E aí, com isso, eu sabendo se ele precisa trocar a fralda, eu sei exatamente que sou comunicada. Então, esse tweet-p, ele tem esse retorno justamente para os pais atuarem de uma forma mais real-time e ali trocar de acordo com a necessidade do filho. Tem a proposta do Street Line, que ele é bem interessante. É justamente para, por exemplo, se você está aqui andando pelo centro de Porto Alegre, quer saber, por exemplo, onde tem um estacionamento mais próximo da sua região que tenha uma vaga disponível em determinado horário, em determinado local. Então, ele viabiliza. É um sistema, um recurso que te viabiliza a ter essas informações da rua, de ter essas informações mais na palma da sua mão. E, com isso, você reaproveitar e aproveitar da melhor forma. Aqui são alguns projetos, já bem conhecidos, de internet das coisas, tem muito mais lâmpadas da Philips, diversas lâmpadas, projetos de lâmpada, de som, de luz. E eu quis trazer uma proposta mais diversificada. E está, mas aí está, o porquê que a internet das coisas não está funcionando, não está acontecendo, fora tudo isso que a gente veio conversando ao longo desses minutos. Tem alguns pontos de internet das coisas que ainda é nebuloso. É bem nebuloso quando a gente fala ainda de segurança. Tem um caso da babá eletrônica, tem um caso da babá eletrônica que, na verdade, foi invadida, estava lá no bercinho da criança, e aí o pai escutou, aquela voz de algo xingando, alguém xingando alto, e aí foi verificar que aquela voz estava saindo da babá eletrônica. Então, alguém hackeou e acabou invadindo dessa forma. E aí vê onde é que nós estamos à segurança. Com a internet das coisas, quem vai ser o responsável por isso? Vai ser o fabricante, vai ser o governo, vai ser... Quem vai se responsabilizar quando isso acontecer? Onde está essa segurança? Onde está a questão da privacidade? Para onde se vai? Quem vai se responsabilizar? Então, a princípio, é um jogo de empurra, os grandes players ainda estão bem difíceis, bem nebulosos, são os pontos que todo mundo fala, mas ninguém chega a um ponto comum, um denominador comum, todo mundo está se falando, se discutindo, mas nada ainda é certo. essa questão ainda mais do beacons, saber onde você está, a sua localização, como, por exemplo, eu estou passando por algum ponto de um outdoor, alguma coisa assim, e que tem uma proposta de um determinado outdoor plotar uma informação útil e válida para aquele número de pessoas que estão passando no momento. E aí a gente pergunta como é que aquele sistema vai informar as informações que é interessante para aquele grupo de pessoas que está passando respeitando a privacidade. Então, fica ali uma incógnita sobre segurança, sobre privacidade, para se discutir mais a respeito. E falando da infra, que atualmente a gente ainda não tem o suporte de infra para plugar todas as cadeiras, todas as mesas, todas as coisas na internet. O conceito da internet, das coisas, ele está bem difundido, bem amplo e denominado já, bem conceituado, mas de como realmente vai ser feito, ainda, de tempo em tempo, ainda está bem dinâmico, ele acaba mudando, alterando. Então, a internet das coisas vai acontecer, ela sim é realidade, não é mito, mas de como que vai ser feito ainda está muito dinâmico. E a gente, nós, como desenvolvedores também, temos que ficar atentos a toda essa mudança, porque tem uma vasta oportunidade que vem e que a gente pode aproveitar. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de ter passado, que eu passei para vocês, de o que é a internet das coisas, de ponta a ponta, falando no mercado, falando sobre as placas que tem, muito mais que Arduino, muito mais que Raspberry, para a gente utilizar e colocar as nossas ideias na nuvem. Se vocês quiserem entrar em contato, é facilmente, vocês podem me encontrar no Twitter, eu posto bastante informação, bastante em termos de linguagem, em termos de placas, algo interessante, eu compartilho no Twitter, então, é desissante. Tem um grupo de Arduino lá do Rio de Janeiro, que é o arduinrio.com, vocês podem entrar em contato, a gente também tem não só os encontros presenciais, mas tem uma comunicação muito forte no grupo, para quem quer compartilhar conhecimento, para quem tem dúvidas, quer perguntar, e também tem o meu blog, que é desissantos.wordpress.com. Obrigada pela presença de todos, e qualquer coisa, entrando em contato, eu vou responder, eu vou participar, vou ficar muito contente, e também estou ali na estande da TOTOX. Obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, desculpa, pode perguntar. Obrigada. 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 Obrigada.